Oi amigos, uma informação importante para vocês é sobre o câncer. As pessoas não sabem, a proporção de pessoas doentes com câncer atualmente é muito superior à de 2018 e de 2019. Hoje a proporção é absurdamente alta. Em 2018 era 1 em 5, depois passou para 1 em 4,5. Não existe uma estatística ainda definida sobre o número de pessoas que estão doentes com câncer. Mas as pessoas não estão se adaptando às novas tecnologias, aos novos sistemas, aos novos alimentos que estão entrando no mercado. A minha sugestão para vocês era tomar conhecimento disso, para que vocês possam não deixar acontecer uma doença no seu corpo. Limpe o seu sangue, trabalhe com isso. Agora, através da Fábrica Saúde, eu vou estar trazendo essas informações para que vocês não adoeçam de câncer. A gente nunca espera que as coisas aconteçam com a gente até que acontecem. Não espere isso acontecer. Eu sempre digo para as pessoas, se não tivermos tempo para cuidar da saúde agora, vamos ter que arranjar tempo para cuidar da doença depois. Então, fica ligado aqui na Fábrica Saúde que essa informação você vai estar tendo sempre disponível e atualizada, para você manter uma saúde perfeita e uma velhice saudável. Fica ligado comigo. Fica ligado comigo.